Fala meus amigos do Youtube, eu sou o Jairo da Retífica Projeto Eu sou o Jairinho É isso aí, nós fazemos uma dupla imbatível em procedimentos de retífica Diz aí, gostou? Toca aqui Galera, é o seguinte, nós estamos aqui com um conteúdo bacana Nós vamos desmontar esses dois motores aqui pra vocês Mas se você gosta desse vídeo, eu preciso pedir pra você se inscrever aqui no canal Clicar aqui no sininho, ativar as notificações Deixar aquele like da hora Compartilhar com a galera toda aí Pra mim poder ter bastante visualização E arrebentar e falar, ó, tô estourado Certo? Então, mano, vamos desmontar essa parada agora E primeiro o Jairinho vai falar pra vocês Da onde vem esses motores, pra onde vão E o que nós vamos fazer? Tua vez, fala aí, boy Esse motor era o motor da Passat Do pessoal lá da Super Que todo mundo deve conhecer Que por enquanto a gente poderia dizer até a finada Passat, né? Finada Passat É, tá lá encostada faz um tempo, tudo Esse motor a gente montou pra eles há bastante tempo atrás Foi, acho, um dos primeiros motores que a gente montou pro pessoal da AutoSuper Foi E esse carro rolou bastante, tudo E foi pro processo de funcionaria Eles se empolgaram, tiraram o motor do carro pra pintar cofre Fazer um monte de coisa Ia esconder fio Ia fazer aquele motor super clean E aí esse motor ficou encostado E aí a S3 voltou Só que a S3 condenou esse motor Porque toda hora que eles precisavam de uma peça Vamos no motor da Passat Vamos no motor da Passat Porque esse motor foi montado Na época Principalmente em relação de pistão, biela Essas peças de performance Com o melhor que eles tinham disponível Entendeu? Então Praticamente as melhores peças desse motor foi pra S3 E aí esse motor foi sendo Depenado Agora pro projeto do Gol A gente deu a ideia pro Lucas De fazer ele voltar a vida Porque ia ficar muito legal Num Gol Ou 21 alvas Por mais que já tenha alguns rodando por aí E o projeto do Lucas É um pouco diferenciado Do que a galera tá acostumada A gente acha que ia ficar bem bacana Esse motor no Gol Porém a gente tá tendo um problema Em medida de cilindro E aí Como solução Eu arrumei pra ele Esse cara aqui Esse cara aqui É um motor que eu comprei na época É um motor Ele tem 80 mil km rodado E nunca foi aberto Nunca foi aberto Eu acho que foi sim E aí tem as duas Carter saiu Mas eu acho que o miolo dele nunca foi aberto Mas vamos desmontar pra ver Porque o Carter tem solda Então ele deve ter dado alguma lombada Alguma coisa Enfim Mas esse motor Teoricamente ele tem 80 mil km E eu comprei ele de Estepe pro meu carro Porque você sabe como que é um Gearhead né Você fica com medo das coisas Só pra vocês saberem Lá no fundo Lá atrás Lá no fundão Não dá pra vocês verem Mas lá tem uma Audi Pelo amor de Deus Alguém tem peça de Audi Manda pra esse menino Ele tem que acabar esse carro Eu não aguento mais Entendeu? E aí Esse daqui é um motor backup Como o bloco do motor Por mais que ele tenha Numeração boa Tá tudo certinho Eu não vou usar esse bloco Porque quando eu for Precisar de alguma peça Eu vou jogar no bloco Do meu carro Original Que tá no documento Então A gente vai passar Esse bloco Pra esse motor Esse bloco aqui Esse é o bloco Que vai pro Gol Entendeu? Bom Eu Ontem à noite Eu desmontei já Os acessórios desse motor Por isso vocês estão vendo Que ele tá bem pelado Eu vou pedir pro Guilherme Pôr a timelapse aí Pra vocês verem Desmontando Toda a parte de acessório Tudo que tinha no motor Que eu comprei Um motor fechado inteiro E aí vocês vão ver O que que tem Ele comprou Outro carro inteiro E desmontou O carro na garagem Da minha sogra Foi dois meses Desespero lá Fala a verdade Fala a verdade Tá bom galera Vamos pro timelapse Sem mentiras Foi quantos meses Na casa da sua avó? Foi uns dois meses Vocês estão vendo né Saiu do lado E guincho Eu passo pro velho velho Pra sucata Só a carcaça Olha Conselho pra quem tá aí agora Gente Nunca compre um carro Pra desmontar É o tipo de experiência Que você faz uma vez na vida Depois você nunca mais Quer ver outro carro Se você tem menos De 25 anos Consulta o teu pai Pai Que que você acha? Devo comprar Um carro velho Ou não devo comprar Um carro velho? Porque eu falei pra ele Vamos comprar outro carro Vamos comprar outro carro Não É isso que eu quero É isso que eu quero Pensa no menino Apaixonado por Audi Dá uma olhada Dá uma olhada aqui ó Pensa Vê se eu aguento O dia inteiro Audi, 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 Audi Bom galera Vamos lá Vamos pro time lapse E a gente já volta Já falei pra caramba E agora Vocês estão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto